Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo, Vitor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Elizabeth Yoshimura, professora do Departamento de Física Nuclear e pesquisadora na área de dosimetria de radiação. Professora, quais são suas recordações sobre o ensino de ciências durante a educação básica? Sua escolha em fazer física teve influência de algum professor, amigo ou familiar? Como foi sua prova de entrada no Instituto de Física da USP? Bom, eu sou do tempo que o ensino médio dividia na área de exatas, era o científico, né, ou ia para humanas ou para ciência. E eu escolhi o científico porque eu gostava muito de biologia. Na verdade, no meu ginásio antigo, né, que seria da quinta, oitava série atual, tinha mais biologia do que física, basicamente. Pouca química, era mais biologia. Eu tinha uma professora que eu adorava, então eu achei que a minha área era ciências por causa da biologia. E lá fui eu para o científico, mas fui para o científico de exatas, porque eu também gostava de matemática. Ficou aquela dúvida, mas fui lá para a área de exatas e tive professores de física razoáveis. Eu tive muita dúvida, eu gostava da área de biológicas, eu gostava de português, gostava de escrever. Mas fui afunilando e tal, e o ensino de ciências, na verdade, era bem fraco. Acho que a gente viu mal e mal um pouco de mecânica no científico, pouquinho de ótica, muito pouco de física, né. A química até tinha mais coisa porque tinha laboratório, e física a gente não tinha laboratório. Então, foi caminhando pelo que eu via e pelos professores que eu tive. Não vou lembrar agora nomes de professores, mas o meu professor de física no científico foi muito bom. Um deles foi o Pierluigi Piazzi, que depois deu aula no Anglo, fui aluna dele no Anglo também, tinha... Até recentemente ele tinha blogs, acho que ele faleceu tem uns dois anos, mas ele tinha blogs e era muito ativo na área de informática. Mas foi um professor que eu gostei muito, enfim, foi caminhando. E o ingresso na universidade naquela época, a gente não tinha um vestibular unificado, né. A gente tinha um vestibular para a área de exatas, que era o chamado MAPOFEI, que era de Mauá, Poli e FEI, e que juntava as engenharias da Poli, da Mauá, da FEI, e mais as exatas da USP, então era física, matemática, tudo junto nesse. E quem ia para as biológicas tinha um CSEM, alguma coisa assim, que ia medicina e biologia, e o CSEA para humanas. Então eu fiz o MAPOFEI, e que eram provas escritas, todas, e eu fui muito bem de química. Eu lembro que a minha primeira opção foi física e a segunda era poli. Todo mundo olhava para a minha cara e falava, você está doida botar a segunda no poli? Eu falei, tem lugar para botar a segunda, eu ponho, não quero fazer poli. E a poli era muito mais concorrida do que a física. Mas enfim, entrei central, eu fiz cursinho, junto com o meu último ano de ensino médio, no segundo semestre eu fiz o ângulo. Então eu fazia o ângulo de manhã cedo e fazia o ensino médio à noite. Eu sempre estudei em escola pública, foi a primeira escola particular que eu entrei na vida, foi o cursinho, e quase única, porque fora isso, só inglês eu fiz uma escola particular. Mas enfim, ensino médio inteiro, cursinho de seis meses, MAPOFEI, e entrei. Foi, e levei um baque, mas enfim, foi como eu comecei na física. Legal, e a prova era essa, de cinco horas de duração com 90 questões, 90 questões já, por santo? Ah, e agora sim, agora é difícil, eu lembro várias coisas. Eu lembro, por exemplo, que a minha sala de prova foi na FEA, né? Uma sala que só tinha Eduardo e Elisabeth, porque era rural de alfabética. A prova, eu me lembro de fazer prova escrita inteira, eu não lembro se tinha uma primeira fase de teste, ou se era só a segunda fase, não tenho mais essas recordações não. Era na época que a gente tinha os excedentes, né? Inclusive, eram pessoas que eram consideradas aprovadas, mas não entravam porque não tinha vaga, porque não tinha nota mínima, enfim, continuam não entrando, mas não chama mais excedente, então não cria o problema, né? E não era assim, eu acho que era mais de um dia, tipo, dois, três dias. Eu morava em São Bernardo, a gente foi junto de carona, no Fusca, do colega que a gente ia no cursinho junto também, íamos de Fusquinha para a USP, entrei na cidade universitária pela primeira vez na vida para fazer o vestibular, já foi na cidade universitária, no prédio da FEA atual, mas eu não vou lembrar, eu me lembro das provas escritas só, não lembro de ter teste e lembro de ser mais de um dia. Se eram dois fins de semana, um sábado e domingo, já não lembro mais. Minha memória é ruim? Rui. Então, acho que o projeto vai sobreviver comigo, não. 1970 é o ano em que se remete à criação do Instituto de Física da USP, no local tal qual é hoje, no campus Butantan. Dois anos depois, ocorreu a sua entrada no curso de graduação. Quais são as recordações que a senhora tem da infraestrutura de bibliotecas, laboratórios, salas de aula e oportunidade de iniciação científica com bolsa, ou bolsas, nesta época? Como eram as relações com os professores? E houve alguma disciplina obrigatória, optativa, que lhe chamou mais atenção? Pois é, o campus era novo, né? Eu lembro que no ano que eu entrei, tinha acabado de ser inaugurado o Peletron, o edifício Peletron inteiro. Estava sendo construída aquela parte do edifício principal ainda. E demorou. Tanto que eu lembro de estar fazendo experiência de estrutura da matéria, laboratório de estrutura da matéria, que seria equivalente ao Física 5 de hoje, lá no Jafé. Acho que era no térreo do Jafé, naquele corredorzinho comprido do Jafé. E o laboratório era ali, a gente trabalhava com calculadoras da HP que ficavam presas na mesa para ninguém levar embora, porque não tinha computador, só tinha descalculadoras, né? E fazer a experiência de milica e o Batistaca lá no edifício principal batia e a gota fugia. A gente teve que fazer de sábado, que era a hora que não estava mais construindo. Então, salas de aula, a maioria eram no Jafé. A gente tinha muita aula por ali. A minha turma é a primeira turma grande, se eu não me engano, porque o Instituto de Física até então tinha pouquíssimos alunos. Foi um ano que abriu o número de vagas bastante, mas as aulas eram basicamente todas ali no Jafé, não tinha salas de professores por ali. O edifício principal sendo construído, a biblioteca já estava, eu acho que estava em parte, eu acho que já estava no prédio novo da biblioteca, mas era tipo metade do que é hoje. E aquelas salas que viraram salas de estudo dos estudantes ali ao lado da biblioteca, que hoje em dia, acho que é por onde se entra na biblioteca, tinha aquelas salas de estudo, ali eram salas de aula também. No primeiro ano, acho que a gente não teve aula ali, mas no segundo, eu lembro de ter aula com a Mazé ali, numa daquelas salas, e era assim, novinho, novinho, novinho. Então, a infra estava sendo construída ali. Eram menos professores, certamente, eu não tenho ideia muito onde ficavam as salas deles. Acho que a parte de cima do Jafé eram salas de professores, sim. Todo o Alessandro Volta eram salas de professores. E a física nuclear se mudou do Betatron ali para o Peletron. E as iniciações científicas, na época, eram basicamente iniciações científicas e instrumentais, tinha bastante bolsa da FAPESP. Era a época que o professor Sala era diretor científico da FAPESP, e não tinha, talvez, tanta concorrência quanto tem hoje, e as bolsas de iniciação, eu mesma tive uma bolsa de iniciação da FAPESP. Relações com professores, eu lembro de ótimas relações com vários professores. Em particular, eu cito a Mazé, que se vocês não entrevistaram, deveriam entrevistar, Maria José Bechara, foi minha professora de estrutura da matéria, e virou uma grande amiga. Me deu muitos conselhos, eu sentava com a Mazé naqueles banquinhos ali, falando o que eu estava pensando da vida, e ela me deu conselhos muito interessantes, e acompanhou um pouco a turma, acho que eu tive dois semestres de aula com ela. O primeiro ano era uma turma de professores novos que tinham vindo da Universidade de Brasília, provavelmente por conta da repressão que houve na UNB, que houve uma saída em massa de professores, a UNB praticamente acabou naquela época. Então, a gente tinha alguns professores que tinham vindo de lá, que fizeram experiências de ensino semelhantes às que se fazem hoje, sem tanta infraestrutura, mas, enfim, com a mesma boa vontade de fazer ensino dirigido, ensino individualizado. Então, acho que a gente teve bastante dedicação a ensino de grupos de professores, mas, obviamente, também tive relações péssimas com alguns professores. A gente tinha algumas disciplinas, por exemplo, eletromagnetismo, um, eu não vou dizer o nome de professor aqui para não ficar mal, porque ele deve ter mudado de vida depois do que aconteceu com a gente, mas, enfim, eu lembro que a gente tinha aulas magnas, então, juntava aquela turma toda no auditório, já era o Abrão, e dava aquela aula de uma hora para depois a gente tinha aulas com os outros professores que faziam problemas em sala de aula. Um deles era o Frank, que eu tive aula, ótimo, excelente professor. Mas esse professor, que era o coordenador de Eletromag, fez alguma bobagem no quadro negro, uma bobagem tipo igualar um vetor com um escalar. Coisas que a gente faz, erros comuns. Aí um aluno lá atrás levantou a mão, esse professor, tem alguma coisa errada aí, porque só está igualando um escalar a um vetor. Ele olhou bem para o quadro negro, olhou bem para a cara do aluno, e vira assim, sabe, se um professor fizesse isso comigo, eu saía da aula dele. Já estava com ele pelas tampas, saímos em massa, nunca mais assistimos. Foi muito engraçado. Mas, enfim, tivemos... Eu tive experiências muito interessantes, vou lembrar o nome do professor agora. A gente deu um apelido para ele na época, que eu também não posso falar. Mas, enfim, um professor novo que entrou no instituto, criou uma disciplina que era experimentos em físico, alguma coisa desse tipo, que você entrava na disciplina e projetava um experimento do zero. Era acompanhamento, assim, praticamente individual, eventualmente em dupla. você fazia um experimento do zero com acompanhamento daquele professor. Gostei muito da disciplina. Eu gostava de coisas experimentais, foi o que me encantou primeiro no Instituto de Física, porque eu não tinha tido a oportunidade de fazer nenhum experimento antes. Nem tudo foi bom, mas, enfim. Fazer contas naquelas calculadoras era loucura mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que a minha turma teve uma série de privilégios nesse sentido, porque foi uma época que a gente tinha vários grupos de professores interessados na graduação, interessados em experimentar com a gente. Então, lembro de professores excelentes como Dona Carmen Lise Ribeiro Braga. Nossa, essa mulher era assim, de você ficar encantada assistindo aula de Fismat. Quantas Fismat tivesse, eu ia fazer com ela. Fiz um, dois, três, quatro, aí acabou. Depois fui vizinha de sala dela, quando eu era bolsista de administração, e ela era muito tímida, muito quietinha, uma pessoa ótima, tinha sobrado, digamos assim, porque ela não tinha se mudado de departamento. Tinha essas confusões de políticas internas, mas eu não entendia muito disso. Mas, enfim, Dona Carmen tinha sobrado num bloco, que era o Volta, bloco F, e eu, por acaso, fui ser vizinha de sala dela, eu sendo estudante de iniciação científica já da Marília Cruz, e ela ali do lado. A gente fez um amigo secreto, e ela mandava cartinhas de amigo secreto para mim, porque eu era amiga secreta dela, eu achei aquilo fantástico. Eu guardei muitos anos, um trelo de quatro folhas que ela me mandou nessas cartinhas de amigo secreto. Enfim, falei muita coisa que não está relacionada com a pergunta de vocês, mas acho que essa relação entre professores é uma coisa que tem altos e baixos, tem pessoas. Eu acho que a gente não pode classificar era bom e agora é ruim, ou era ruim e agora é bom, porque eu acho que sempre vai ter professores que se relacionam melhor com estudantes e outros que não, pelos mais diversos motivos. Não é que eles não gostem de pessoas, físicos são esquisitos mesmo, tanto como alunos como docentes. Enfim, eu acho que tive, tenho boas lembranças, tenho lembranças ruins, eu procuro esquecer um pouco as ruins, aprender com elas e não repetir, mas acho que me lembro sempre com saudade boa. e das disciplinas, eu lembro das básicas de física, a gente queria morrer, eram muito ruins, e a gente teve uma particularidade, essa eu preciso contar. O professor Shigeo Atanabe tinha acabado de virar professor titular quando a gente entrou. O filho dele, Shigeo Atanabe Jr., era da minha turma, e o professor Shigeo fez questão de dar aulas para a nossa turma do primeiro ao último ano. Ele deu física 1, física 2, física 3, física 4, ele deu tudo, todas as disciplinas que eram possíveis, uma por semestre ele dava. E ele é um professor fantástico, é uma coisa impressionante. E ele dava aula extra para a gente, a turma se juntava no Adman Jaffé para ter aula de aprofundamento de eletromagnetismo com o professor Shigeo, quando a gente estava fazendo física 3 e 4. E ele ficava lá com a gente em hora de almoço, dando aula. Então, isso me chamou muita atenção na época, e foi, acho que a particularidade do SIG, do Shigeozinho, estar na nossa turma. Então, o Shigeo deu uma atenção especial à turma como um todo. Então, isso me chamou atenção. E de disciplinas optativas, já comentei dessa de experimentos em física, e a outra foi física das radiações. Um e dois, que me chamou atenção. Eu comecei a ver alguma coisa de aplicações de física na medicina, comecei a me interessar, fazia parte também das minhas conversas com a Mazé. E eu acabei fazendo essas disciplinas e optando pela área que eu trabalho até hoje, no terceiro para o quarto ano de física, quando eu fiz essas disciplinas. Também fiz uma de técnicas nucleares com a Nobu Coeta, outra pessoa fantástica, que me ensinou muito de vida e de docência, e que dava esse laboratório. Foi minha primeira orientadora de iniciação científica no Peletron, com uma bolsa FAPESP, no meu terceiro ano. E eu acabei depois abandonando esse projeto com a Nobu Coeta, para ir para a área de física de radiações. Legal. A senhora falou da sua iniciação científica, qual foi o tema? O com a Nobu Coeta, que foi a primeira, foi para fazer testes na fonte de íons do Peletron. Eu não vou lembrar o nome exato, mas a fonte de íons do Peletron tinha um trocador de carga, que era um forninho de potássio. O potássio era aquecido, o feixe de hélio passava por ele, trocava de carga e aí passava para a parte do acelerador. E eu devia, então, fazer testes com esse sistema para melhorar a eficiência daquela única fonte de íons que tinha na época. Hoje em dia, as fontes de íons de lá são completamente diferentes. Mas esse foi o primeiro tema. E com a Marília, que foi a segunda iniciação científica, Ah, não, perdão, eu não fiz iniciação científica com a Marília. Não, eu fiz na SEMEM. Fiz iniciação científica, saí da Nobuco e fui para a Comissão Nacional de Energia Nuclear com o Manuel de Abreu. Era uma iniciação científica estranha porque era uma bolsa da SEMEM para trabalhar junto ao escritório da SEMEM em São Paulo, que fazia fiscalização do emprego de radiações ionizantes. em várias áreas. E eu fui, eu e mais duas alunas, duas da PUC e eu, fomos para lá fazer essa iniciação científica que era basicamente estudar essa área. Não tinha muito, assim, de acadêmico, não. E entender como se faziam as aplicações das radiações. Então, a gente ia junto com o Abreu, com os fiscais, visitar instalações, ver como é que funcionava aqui, eu fiz estágio na medicina nuclear do Hospital das Clínicas dentro dessa iniciação científica. Enfim, era uma coisa, assim, bastante aplicada em que eu tinha a bolsa da SEMEM. Com a Marília, eu já fui para o mestrado. E a senhora falou que o nosso ciclo básico eram meio sofridas. A senhora se lembra mais ou menos por que? Se era um problema pedagógico, o material de vocês era medíocre, qual que era o problema, a relação com o professor, o professor não sabia da aula? Onde que a senhora via o problema em retrospecto? Eu acho que o pior eram professores sem didática e sem paciência. Tipo, você fazer qualquer pergunta e a professora de física dizia, ah, quando vocês fizerem mecânica quântica, vocês vão entender isso. Ah, quando vocês fizerem mecânica quântica, vocês vão entender isso. Eu queria morrer com aquilo. Aí a gente fazia grupo de estudos. Ah, vamos ao Berkeley e tal, todo mundo comprando, fazendo vaquinha para comprar os livros do Berkeley, estudar pelo Berkeley em vez de usar o livro, que eu nem lembro que livro que era. O primeiro semestre, que era o estudo dirigido, a ideia era boa, mas muito mal executado. Então, a gente não tinha muito retorno das coisas. Então, esse início de Física 1 e 2 foi ruim. Se bobear, a gente usava o livro do Goldenberg ou Apostilas do Goldenberg, que ainda não tinham saído dos livros. Mas, enfim, acho que tinha várias coisas, mas eu acho que é difícil, hoje em dia, olhando para trás, saber exatamente quem era docente de verdade. Porque eu acho que tinha muitos casos de monitores ou bolsistas que eu, muito depois, descobri que não eram professores e davam aula como se fossem. Quer dizer, a gente não sabia que não eram. Dona Carmen era professora, aquele professor de elétrica, o professor Shiguel, mas todos eram docentes. Mas em laboratório eu tive aulas, por exemplo, com a Laura Furnari, que nunca foi professora no Instituto de Física. Eu a conheço hoje, a minha amiga, mas ela era bolsista do IPM. Não sei como é que ela dava aula no Instituto de Física. Não tenho ideia como é que era essa formalização. Então, talvez, pelo fato de ter crescido muito em número de alunos, talvez tivesse, tivesse havido algum, alguma falta de docentes. não sei, estou chutando. Mas, por exemplo, laboratório, eu tive aula com a Jesuína Paca, que é uma excelente docente de laboratório. Eu nunca fiz teoria com ela para saber se é tão boa docente de teoria, mas de laboratório, nossa senhora, a coisa é um espetáculo. Fazia Napoli, os laboratórios de física básica, a gente fazia Napoli, porque não tinha ainda sala de laboratório ali. Enfim, eu acho que o maior problema mesmo foi a escolha dos livros didáticos, em parte, e os professores, vários professores, assim, despreparados mesmo para dar aula e com dificuldade de lidar com dúvidas de estudantes. Eu, do meu, assim, da experiência que eu tenho como docente, eu certamente já fiz muita bobagem na vida também, já deve ter aluno que ficou bravo comigo porque eu não respondia a questão adequadamente. Hoje em dia, óbvio, vocês fazem perguntas que a gente não sabe, ninguém é obrigado a saber, mas ninguém é obrigado a responder errado. Então, a gente aprende, diz, olha, vamos estudar junto, vou atrás, ou você vai, vamos caçar, porque eu não sei. E faltou isso, na minha opinião, na época. de ter essa coisa do não sei e vejo depois e responde uma coisa errada que fica ali ou aquele caso do que a gente abandonou a sala de aula porque não era para assistir mesmo, né? Ou o caso que a pessoa não sabe, mas não tem cara para dizer que não sabe. É, e professora, a gente queria que você não falasse um pouco sobre a sua área de pesquisa, explicasse resumidamente o que é a dosimetria e aí, nesse bolo todo aí da graduação, como é que a senhora descobriu que isso existia, como é que surgiu o seu interesse por isso? Eu, do que eu estou falando para vocês, está me refrescando um pouco a memória, né? Eu acho que começou mesmo com essa iniciação científica na Senem. Apareceu algum aviso no Instituto, alguma coisa, e eu fui lá, me candidatei e ganhei a bolsa. Era ali no alto de Pinheiros, na rua Zapará, um casarão, engraçadíssimo, porque aquilo não tinha cara de escritório de jeito nenhum, não era adequado, e a Senem em São Paulo, o IPEM não era a Senem naquela época, então, era Instituto de Energia Atômica, não fazia parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear como faz hoje, era um pouco mais afastado da Senem, né? Mas, tinha esse escritório de fiscalização em São Paulo com uma pessoa que era o Manuel de Abreu, eu não sei se ele ainda é vivo, mas ele era professor da PUC, e um físico formado pelo IFUSP, da área de física nuclear, com doutorado na área, etc., e que não queria se mudar para o Rio de Janeiro, e ficou em São Paulo, a Senem montou um escritório para ele comandar. Então, a parte dele nesse escritório era bem, digamos assim, administrativa, burocrática, mas ele, como cientista, não conseguia fazer isso, então ele conseguiu essas bolsas de iniciação científica para mostrar o que se fazia na área. Fazíamos reuniões com ele com muita frequência, fazíamos essas visitas, então eu comecei a ver o que era a radiação ionizante, como se aplicava, fui visitar o hospital do câncer, enfim, vi indústria de papel que usava fonte radioativa, e fui vendo aquilo, fui me interessando pela área. E aí, durante essa iniciação científica, apareceu lá com uma optativa possível para mim, física das radiações 1 com a Marília Cruz dando aula. Aí foi, juntou, que a gente brinca que é a fome com a vontade de comer, né? Eu já estava interessada na área e Marília me conquistou, era uma pessoa, depois eu falo mais sobre ela, mas é uma pessoa espetacular. então eu devo ao Abreu por ter aberto essa vaga e eu ter sido aceita para trabalhar na SEDEM e depois a Marília que mostraram para mim esse mundo novo, né? Porque não é, você consegue sair do Instituto de Física sem ver uma coisinha sobre radiação, né? E eu tive a sorte de ver isso nessa época e começar a me interessar e ver que eu poderia trabalhar na área. A primeira coisa que eu achei é que eu ia trabalhar num hospital. Mas logo vi que eu não tinha perfil para isso, de jeito nenhum. Eu ia capaz de sair abraçando o paciente e sair chorando junto porque eu não ia conseguir lidar com os pacientes com câncer, principalmente os que eu vi no Hospital do Câncer, crianças com câncer muito avançado. Eu falei, não, eu vou ajudar, mas não é direto, vai ser de outro jeito. Então, fui me encaminhando, meio sem saber ainda qual que seria o meu rumo final, né? E depois acabei decidindo ir para a pós-graduação. Mas, enfim, essa acabou sendo a minha área de pesquisa o tempo inteiro, desde essa época. E o que você me perguntou, como é que a gente chama, o que é dosimetria, né? É um nome estranho, todo mundo confunde com farmácia, às vezes, porque dose é dose de remédio, né? Mas, enfim, o que acontece na área de radiações ionizantes é que se usa muita radiação em muitas situações. Por quê? Principalmente porque ela tem uma capacidade de penetração muito grande, forma imagens, isso é uma coisa, uma série de aplicações interessantes, mas também na física básica, toda física nuclear trabalha com radiação ionizante, por exemplo, e a radiação pode causar efeitos danosos no corpo humano, mas também causa efeitos benéficos no corpo humano, como eu já citei a radioterapia. Seja para o bem ou seja para o mal, você precisa conhecer a quantidade de energia que a radiação depositou no corpo. para saber avaliar o efeito. Então, e essa área da física que cuida disso é a dosimetria das radiações. Dosimetria porque mede uma grandeza definida no sistema internacional e tudo, que se chama dose absorvida, que basicamente é a quantidade de energia que a radiação ionizante deposita na matéria por unidade de massa, joules por quilograma, quantidade de energia que pode ser no corpo humano, pode ser em qualquer coisa, no ar, na água, em qualquer material, mas em particular no corpo humano ajuda a gente a prever se o tratamento de radioterapia vai ser eficaz ou não, saber se é possível fazer ou não a imagem do corpo com aquela quantidade de radiação, se precisa ser aumentada, se pode ser diminuída e a imagem ser produzida e dá para epidemiologicamente você prever cânceres induzidos na população pelo emprego da radiação ionizante se você conhece a quantidade de energia média que é depositada por esse tipo de radiação na população. Então, tem todas essas possibilidades e é o ponto principal do que eu faço é tentar avaliar dose absorvida. É muito bom, muito claro. Eu li parte da sua livre docência e eu fiquei impressionado. Eu achei que eu escrevi ela assim de um jeito fácil, né? Achei que consegui. Não, é, eu fiquei impressionado com muitas coisas que, como que isso está relacionado com o nosso dia a dia, porque essas coisas estão no concreto, no cimento que a gente usa, a gente está cercado disso no asfalto, em todos os lugares, em alguns lugares mais ou menos, e a gente está tendo contato com doses, micro doses de radiação a todo momento e na cultura popular isso acho que nem passa na cabeça das pessoas, não é mesmo? Acho que ninguém nem tem noção. Eu mesmo fiquei impressionado com o que eu li e tenho um diploma de bacharel em física. Imagina as pessoas que passaram longe da universidade e afeta diretamente a saúde pública, né? Sim, sim. E é uma das coisas, por exemplo, a introdução da disciplina de efeitos biológicos de radiação ionizante e não ionizante para a licenciatura, também é dado para o bacharelado, mas praticamente anualmente para a licenciatura, é justamente na tentativa de, embora não seja obrigatória, ela é bastante frequente e como não tem tanta disciplina optativa para ninguém, né? Mas para a licenciatura em particular, então a grande maioria dos estudantes de licenciatura fazem. Então é um jeito da gente propagar via docentes, né? Para ter essa informação passada adiante e informação para a cidadania mesmo. Não é para sair especialista em nada disso, mas para ter noção de quando você chega num médico e ele vira para você, ah, você está, isso, aquilo, nem te ausculta e pede uma radiografia, te dá o remédio e manda embora. Pomba, vai fazer radiografia para quê? Se ele não precisa nem para dar o remédio nem sabe de nada, não precisa, né? Então, e o médico pede sem saber que pode fazer mal. Se precisa fazer, ótimo, vamos fazer a radiografia, um exame ótimo, revela um monte de coisas dentro do corpo, pode servir para o diagnóstico, mas se não serve para o diagnóstico, por que fazer? Além de um custo, obviamente, não vamos nem olhar para o lado econômico, um país com todas as complicações que a gente tem de saúde, gastar dinheiro em coisa que não precisa, é melhor não gastar. Então, mas muitas vezes precisa e você vai lá e faz, mas tem que discutir, tem que conversar, você só vai fazer isso se na hora que o médico pedir, você vira para ele, mas doutor, você já não me deu o remédio, precisa mesmo dessa radiografia, vai mudar o prognóstico da doença, vai mudar o seu diagnóstico, fazer a radiografia ou não? Porque se não vai mudar, eu prefiro não fazer, não precisa ir muito longe, Vitor, há até pouco, sei lá, talvez 10 anos e talvez ainda continue, eu preciso perguntar isso para os funcionários que não tenham perguntado. Os exames de rotina que o HU faz pelo SESMIT para os funcionários da USP, era solicitado que o funcionário já chegasse lá com uma radiografia de pulmão. Como assim vai chegar lá com a radiografia de pulmão? Para quê? Por que tem que radiografar todo ano? Eu não tenho nada? Então, não precisa. Se você me escutar, me examinar e achar que tem uma suspeita, que eu tenho um tumor, tenho um edema, tenho alguma coisa, vamos lá, fazemos a radiografia, se não, não. então, essa é uma coisa, eu já tentei de algumas formas, hoje em dia eu estou mais quieta nisso, de tentar popularizar esses conceitos mais no ensino médio, já fiz alguns projetos nessa área, mas parei um pouco, não sei se volto a fazer, se vou ter ânimo, mas enfim, fazer com professores talvez seja mais produtivo, você ter mais gente conhecendo a área para poder propagar isso. Porque também a gente não pode chegar no outro extremo da pessoa se recusar a fazer um exame porque acha que faz mal. E isso é muito ruim. Ou, por exemplo, rastreamento de câncer de mama, que a mulher tem que fazer mamografia cada um ou dois anos depois dos 50, é o único método que se conhece até hoje, é um exame chato, complicado e tem uma dose absorvida relativamente alta comparada com outras radiografias, mas às vezes não tem mamógrafo suficiente para fazer. E aí a mulher não faz e quando consegue fazer já está com o câncer muito adiantado. E aí o prognóstico é muito ruim, a chance de morte é muito grande. Então, tem vários pontos e por isso é delicada a área. Você não pode sair falando que faz mal e não pode ser usada e também não pode dizer que é o melhor dos mundos e sai todo mundo como fazia no começo do século XX, achando que um pouquinho mais de radiação é bom e vamos fazer. O professor, a senhora chegou a trabalhar, a estagiar no hospital? na medicina nuclear do HC, cheguei com o doutor Kiefer. Ele era da Senem, era um médico de medicina nuclear, era o meu orientador lá. Fiquei quanto tempo? Acho que mais de ano lá com o Kiefer. Fazia parte do meu trabalho como bolsista da Senem e estagiar lá no sentido era um estágio em que eu de fato não punha tanto a mão na massa, eu mais observava do que participava, né? Mas via o que se fazia de proteção radiológica e tal e dei muita aula para os médicos de lá. Tinha uma disciplina de cálculo, disciplina de física, eu dei aula para os médicos residentes da área de medicina nuclear do Hospital das Clínicas. Mas na radioterapia eu queria fazer, tentei no Hospital do Câncer também por esse estágio por essa bolsa da Senem, mas desisti na primeira semana. Falei, abriu, não dá não, não vou conseguir. Mas na medicina nuclear era mais tranquilo. Mas foi o impacto esse que a senhora não foi para frente, foi mais o impacto mesmo de conviver com as pessoas doentes e o entorno, né? E muita criança, me chamava muita atenção. E crianças têm com muita frequência tumores cerebrais. Então deforma a cabeça e você olha para aquilo e você fica pensando o que fez a pessoa chegar neste ponto até chegar no hospital. Porque não é uma bolinha, é coisas que deformam completamente, é uma coisa assim e era todo dia que tinha alguém naquela situação. E o hospital do câncer é um hospital beneficente, né? Atende SUS, atende... Não tinha SUS, né? Isso é década de 70, não tinha SUS. Mas enfim, atendia a população mais pobre, era ali. Eu visitei Sírio-Libanês, se eu só tivesse visitado o Sírio-Libanês eu fazia dez estágios em radioterapia sem problema nenhum. Mas quando você vai no hospital do câncer receber não dá. Para mim não dá. Mas graças a Deus para muita gente dá. E tem uma excelente formação em radioterapia lá para físicos, físicos excelentes que trabalham lá e é ótimo para quem consegue no louvo. Porque é um trabalho complicado para mim. professora, como surgiu o assunto da sua tese de mestrado? Qual foi o seu trabalho com a professora Marília Teixeira da Cruz? Então, a Marília tinha sido minha professora em física de radiações 1 e 2. Eu fui monitora dela em seguida. Gostei muito da disciplina. Era uma disciplina de poucos estudantes. Naquela época o Instituto dava disciplinas optativas para menos de dez alunos. e foi muito bom a experiência. Gostei muito e ela é uma pessoa espetacular. Vou até fazer semana que vem um curso chamado Curso Marília Teixeira da Cruz que é dado pela Associação Brasileira de Física Médica. Deve ser já o quarto, quinto ano que tem esse curso que ganhou o nome da Marília depois da morte dela e eu vou fazer homenagem a Marília. Estou pesquisando material sobre ela naquela época. Então, foi uma pessoa importantíssima na minha vida. E ela tinha feito, ela ainda é da geração em que a pós-graduação não estava muito estruturada. Quando houve aquele acordo que o Zaid teve toda a reforma de ensino inteiro no Brasil, eu não vou lembrar agora quem era o ministro da educação, mas foi uma mudança radical que houve na graduação e na pós-graduação foi aí que foi regulamentada a pós-graduação. Até então, meio que juntava com o orientador, começava a fazer o trabalho, fazia disciplinas com o outro, não tinha prazos, não tinha créditos estabelecidos e quando estivesse pronto defendia a tese e está lá o doutorado. O mestrado foi criado então nessa época e Marília trabalhava no IPEM, ela era docente do IFUSP, mas trabalhava no IPEM, na época IEA, Instituto de Energia Atômica, sendo orientada do professor Shigeo Tanabe, que tinha entrado em contato com uma técnica de luminescência nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. E não sei como se chegou num minério brasileiro, que era florita, um minério barato, e que era luminescente, e que tinha possibilidade de ser aplicado então para fazer dosimitria de radiações. Marília e Emiko Okuno também fizeram o doutorado delas nesses minerais. Tinha acabado aquele momento, acho que Marília deve ter feito 72, Emiko 71, meio que assim no fim de prazo para não ter que entrar num sistema novo de pós-graduação que ia fazer elas começarem do zero. Estava com o trabalho adiantado e defender o doutorado. E a Marília tinha feito o trabalho dela com a florita violeta e a Emiko com a florita verde e sobraram um monte de questões de como fazer aquele material servir como dosímetro. Então ela me apresentou esse trabalho para eu fazer no mestrado estudar a possibilidade de usar a florita como um dosímetro em radiagnóstico. Então eu trabalhava com, eu brinco que são as pedras, os minérios, os pedaços mesmo, eu quebrava a pedra do zero, lá no, onde era o antigo Betatron. Onde tem ali hoje em dia o Lanf, aquele prédio quando foi criado o Peletron, o Betatron saiu dali e ficou um espaço meio vazio ali, a Marília conseguiu ali uma sala que a gente fazia, usava para preparar as amostras e estava montando o laboratório ali no Alessandro Volta, ela e a Emiko e a Ana Regina Black estavam montando o laboratório ali. Então eu comecei a trabalhar com a Marília com esse projeto de estabelecer uma forma de usar a florita verde para dosimetria, tanto em radiologia quanto dosimetria pessoal. Tinha um problema importante que é o que a gente chama de dependência energética, eficiência do material com a energia de fótons, com a energia dos raios X ou gama que incidem nele. A florita tem números atômicos altos que fazem com que ela se comporte muito diferente do corpo humano. Então se eu quero dosar a dose absorvida no corpo humano usando um material que é muito diferente do corpo humano, eu preciso fazer algumas correções. Então foi o meu trabalho, foi mais ou menos nessa linha de tentar ver o que eu podia fazer com a florita, que era um ótimo material, que era um imunicente, para torná-lo um bom dosímetro que eu pudesse determinar a dose no corpo humano. Então foi esse trabalho com a Marília, demorou bastante, foi um mestrado bem longo e, enfim, fiz lá as disciplinas, a gente tinha exame de qualificação no mestrado ainda, e aí fiz o mestrado com ela. Foi um trabalho assim que eu gostei muito de fazer. Legal. E professora, dentro do tema do seu doutorado, depois de ter finalizado essa parte do mestrado, quem a senhora julga ter avançado no conhecimento sobre o problema investigado, então queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o problema que a senhora investigou, como foi a coleta dos dados, como a senhora encontrou, qual foi o acesso que teve, as substâncias que a senhora utilizou para fazer o estudo, e a parte computacional, a senhora usou algum computador, programação, teve que aprender a programar em alguma linguagem específica, o que a senhora pode contar para a gente sobre isso? Não, não usei nenhuma programação específica, eu tinha aprendido a programar, obviamente, na graduação, a gente usava Fortran, o computador era o grandão, lá o IBM, não tinha computadores pessoais, a gente usava cartão, aquelas caixas de cartão imensas, tudo ordenado ali, se você tropeçasse no caminho e perdia o programa todo, tinha que juntar aqueles pedaços do cartão perfurado, botava lá na leitura de cartão e saía, mas isso na graduação. No trabalho de doutorado foi quando estavam começando os computadores pessoais, e a gente no laboratório adquiriu alguns computadores com verba do próprio laboratório. Eu, durante a graduação, durante, perdão, durante o mestrado e doutorado, eu tive bolsa de a CNPq, eu acho, foi CNPq. No doutorado, na verdade, parte do doutorado eu já estava contratada como docente, eu fui contratada ainda mestra, mas enfim, o meu doutorado tratou com outro material, que era o floreto de lítio, dopado com magnésio, titânio e óxido de alumínio, que era o top de linha dos materiais dosimétricos, e eu estudei com duas técnicas experimentais como é que os tratamentos térmicos feitos nesse material modificavam a resposta termoiminescente dele, e tentei correlacionar com defeitos internos do material. Eu acho que, não considero que o meu trabalho tenha sido um grande avanço no conhecimento, não foi, para mim, muito, mas assim, no conhecimento mundial, acrescentou muito pouco, porque era um material que o mundo inteiro estava estudando loucamente, e é difícil a gente competir numa coisa de vanguarda, assim, né? Então, a coleta de dados era bastante manual, muito manual, o nosso sistema de medida de termoiminescência era um equipamento que foi montado no Instituto de Física por nós mesmos, pelos técnicos, docentes e alunos, fotomultiplicador em cima de um aquecedor, tínhamos recebido visitas de professores estrangeiros que ajudaram, trouxeram protótipos de fora, mas foi montado ali, e aí era a amostra ali, da uma por uma, e o resultado saía registrado em papel. Aí eu pegava aqueles registros, não dava nem para chamar de impressora, porque não era impressora, era uma, tem uma pena, né? Que acompanhava o sinal, era um analógico, bem analógico mesmo, aí eu pegava aqueles papéis, ainda tenho guardado lá na física alguns registros em papel, e ia lá com a régua na escala do papel, ajeitava ali um jeito, eu tinha minhas colinhas, um papel vegetal para checar se a curva de aquecimento estava certinha, botava em cima, deu, medida boa, pego o valor, não deu, tem que refazer, né? Então, a coleta de dados absolutamente manual. E depois, já tinha, então, os primeiros computadores, ia lá e digitava tudo, né? E usava programas de cálculo, porque era um cálculo simples, eu não tinha grandes programas para fazer, porque era basicamente traçar, fazer ajustes de retas, então não precisava de programação específica. Mais adiante, sim, para fazer simulação, mas até então, não. Então, coleta de dados manual, e os computadores estavam começando. e os materiais que a gente usava, em parte, eram comprados, o nosso laboratório tem uma característica, que a gente presta serviço de dosimetria pessoal. Nesta época, décadas, final da década de 70, começo dos 80, né? O nosso laboratório fazia dosimetria pessoal para um monte de usuários de vários hospitais da cidade de São Paulo, e a gente tinha um técnico, um laboratório, os docentes, os bolsistas, todo mundo ajudava a fazer esse trabalho. Era um trabalho pesado de preparar o material, de fazer as leituras, fazer as avaliações, fazer os relatórios de dose, mas a gente tinha a vantagem que o laboratório recebia dinheiro, né? A gente cobrava pelo serviço e recebia. E aí, conseguia se financiar. Os computadores foram comprados com verba do próprio laboratório. A gente tinha, nesta época, projeto FINEP também para os grandes equipamentos, para importar equipamentos, usava, o instituto fazia um projeto FINEP conjunto, e vinha um aporte de dinheiro bastante grande, pagava docentes, o FINEP, a gente tinha docentes que eram pagos com o projeto FINEP, e, enfim, o que a gente precisava para o dia a dia e para coisas mais de consumo vinham dessa verba do próprio laboratório. E para os grandes equipamentos, as fontes de radiação, tal, a gente tinha essa possibilidade de usar FINEP. mas, em particular, para o mestrado, as irradiações todas que eu fiz foram em hospital. Eu ia de noite no HC ou no Oswaldo Cruz, irradiar as minhas amostras e levá-la para o IFUSP para ler lá. Esperava acabar o último paciente da radioterapia, chegava lá com as minhas amostras, fazia as irradiações, porque a gente não tinha equipamento para fazer irradiação no IFUSP. Já no doutorado, a gente já tinha mais equipamento aí eu fazia as irradiações todas no IFUSP, mas no mestrado foi mais pesado. E como que era essa relação, professora? Tipo, a máquina, tudo bem, a máquina estava lá e ninguém ia usar à noite, então tudo bem usar, mas tinha alguma permissão, algum contato com o IFUSP tinha que fazer, com o HC, ou a senhora que teve que ir atrás? Como que foi? Não, a gente tinha convênios. Isso, na verdade, esses convênios surgiram através da Maria, Marília, porque o curso de física de radiações, a disciplina física de radiações que a Marília dava, foi incorporada num grande projeto do INPA de formação de físicos médicos no Brasil. Trazia físicos do Brasil inteiro, Nordeste, Norte, aqui para São Paulo, até do Rio de Janeiro vinho, porque a formação em física médica de radioterapia, principalmente, era a melhor em São Paulo. então o INPA pagou um projeto, trazia essas pessoas para cá e fazia parte do projeto a disciplina física de radiações. Em troca, como os hospitais iam dar estágios, nessa época, os hospitais que eu chamo é basicamente Oswaldo Cruz e o HC. O sírio-libanês também tinha uma boa radioterapia, mas não tinha visitas que eu me lembre. quem estava no projeto era o Oswaldo Cruz, o Hospital do Câncer e o HC. E foi feito, então, um convênio porque os alunos da disciplina de física de radiações faziam os laboratórios nos hospitais. Então, a gente saía, assim, meio na Kombi da Marília. A Marília tinha uma Kombi mesmo. E ela carregava os alunos da cidade universitária para o hospital e a gente chegava lá, tinha o convênio, o hospital também dava estágio porque, sei lá, tinha algum acordo com o INCA, então, esses convênios começaram nessa época. E, especificamente para as minhas irradiações, eu combinava, eu ligava lá, eu falei, olha, tal dia, tal hora, vamos marcar, porque o físico de lá tinha que ficar, né? Eu não podia ficar sozinha com as máquinas deles, eu não era da casa. Então, ficava o tadinho do estagiário de lá comigo, fazendo as irradiações, mas também era na hora que eles podiam fazer alguma pesquisa, né? Isso sempre foi na área de radioterapia, se o físico queria fazer além da rotina, ele tinha que ficar depois do horário mesmo, depois das nove da noite, sábado à tarde, esses horários. Então, tinha uma formalização, o que pode nos contar sobre o financiamento de pesquisa durante a sua pós-graduação? Por se tratar de um tema de física nuclear, houve algum apoio mais substantivo devido ao debate mundial sobre energia nuclear da época? Olha, os temas que eu lidei são física nuclear, mas é borda, nunca teve ligado a área de energia nuclear, não, e, como eu te falei, a gente tinha os projetos FINEP, a FINEP fazia um financiamento muito bom de pesquisa nessa época, eram projetões, o professor Sala coordenava, o diretor do instituto na época coordenava, o Ivan Nascimento teve, então, coordenava os vários grupos de pesquisa do instituto, escreviam os projetos, faziam os orçamentos de equipamentos que queriam, e aí se submetia a grandes projetos e o instituto em geral recebia, não sei se todo ou parte, mas, enfim, dizer que era fácil o financiamento nem era e nunca foi, mas a gente tinha uma fonte que hoje em dia, não é que a FINEP não exista mais, mas é muito difícil a gente conseguir verba para projeto de pesquisa básica com a FINEP, e temos FAPESP, naquela época também tinha, mas, mais difícil, era mais fácil bolsa do que projetos grandes de FAPESP, para comentar, por exemplo, o laboratório que a gente, no laboratório de dosimetria usa para irradiadores, a gente tem um prédio separado que a gente chama de prédio das fontes, não sei se vocês conhecem lá no instituto, ele foi construído, agora ele foi reformado recentemente, mas ele foi construído como um projeto de vida da Marília Cruz, porque ela tinha ganho uma fonte de cobalto, uma fonte de césio, e depois compramos um raio-x, mas essas fontes de cobalto e de césio eram antigas fontes de radioterapia que tinham sido doadas para a Marília, Marília e o Instituto de Física, mas não tinha lugar para colocar, são fontes de alta atividade, não dá para você botar em qualquer canto e a Marília conseguiu lá fazer o projeto de um prédio que pudesse acomodar essas fontes radioativas e pudessem ser usadas para o nosso trabalho, para poder irradiar sem ter que ficar indo para o hospital toda hora que precisasse irradiar, porque muitas vezes aconteceu isso comigo, chega lá, tudo pronto, tudo combinado, você põe, chega um paciente de urgência que não conseguiu vir de dia porque quebrou a máquina do lado e recolhe tudo e vai embora porque o paciente é a prioridade, tem que ser, mas enfim, para fazer esse laboratório foi juntando dinheiro de monitoração individual, de dosimetria pessoal, anos e anos a fio, juntando dinheiro para conseguir construir o prédio, para equipamentos sempre foi mais fácil, para instalações mais difícil, então é difícil dizer se hoje em dia tem mais verba, naquela época tinha mais, porque o professor Sala sempre conseguiu, construiu o Peletron, comprou o Peletron, então grandes projetos conseguiam verba e pequenos projetos nem sempre, então eu não tenho muito mais informação para dar do que isso, porque especificamente a área de energia nuclear começou durante a ditadura mesmo, com aquele grande projeto do Shijia Kiwi, que trazendo as usinas da Alemanha, dos Estados Unidos e fazendo os projetos de Angra 1, 2, 3, que até hoje 3 está no caminho, mas enfim, houve esse, grande avanço, mas eu nunca trabalhei nessa área, de energia nuclear, de reatores, nada, então é aplicação que é menos, eu acho que isso eu podia te dizer, a área aplicada nesta época, década de 70, 80, começo dos 90, zero de dinheiro, ou era física básica, ou esquece, depois houve uma grande reviravolta que a física aplicada parecia que era o que ia resolver os problemas da humanidade, aí todo mundo começou a fazer física aplicada para conseguir verla, mas, e hoje, nem sei mais o que dizer, mas, nas décadas de 90, era mais difícil para a área aplicada do que para a área fundamental. Aproveitando, professora, a gente teve na segunda metade do século XX, uma revolução muito grande na física aplicada que a gente está conversando agora, principalmente na produção industrial de componentes complexos, microeletrônica, principalmente. E essa evolução do conhecimento em física nuclear também permitiu que a gente desenvolvesse reatores, a polícia de relo-x, invenção magnética, etc. A gente teve grandes catástrofes aí, principalmente Chernobyl, globalmente, e o acidente aqui no Brasil no Césio 137 em Goiás. Como que a senhora viu esses eventos e como que eles te influenciaram a se aprofundar nos estudos de dosimetria e de física médica? Eu acho que as aplicações sempre foram o meu primeiro motivo para ir para a área. Quando Chernobyl aconteceu e Goiânia, 86, 85, essa época, eu já estava na área, a época do nascimento dos meus filhos. Eu dei uma parada no doutorado para eles nascerem. Eu acho que nesse aspecto não mudou. Eu acho que muda um pouco a nossa cabeça para pensar, por exemplo, no caso do acidente com o Césio, o quão importante é a educação. Porque o acidente de Goiânia só aconteceu por ignorância. Ignorância, ignorância, ignorância em todos os níveis. Da pessoa achar que podia romper o lacre de uma coisa que estava marcada como radioativa, mas ele não sabia o que significava aquele símbolo. a ignorância dos que abandonaram aquela fonte naquela situação. A Senei que tinha uma ignorância sobre onde estava aquela fonte e a população como um todo que não sabia nada sobre radiação e que achava bonito aquele brilho e por isso brincou mais do que devia e se contaminou mais do que devia. então eu acho que é mais do que pensar na área é mais pensar na educação na docência na importância que nós privilegiados que temos curso universitário que isso ainda embora tenha havido essa abertura imensa de o número de formados em universidade ter aumentado muito nos últimos anos ainda é uma parcela privilegiada da população brasileira que consegue fazer um curso universitário que consegue ter informação e no ensino médio a gente sabe que as informações muitas vezes não são não são acessíveis para os próprios professores então se esses desastres me ensinaram alguma coisa é mais no sentido de ver a importância que a gente tem e o quanto que a gente deve retribuir para a sociedade daquilo que a gente aprende na área não mudou do ponto de vista da minha pesquisa não certamente me deu a certeza de que a solução para a crise energética com energia nuclear é uma falácia porque tudo bem pode ser boa do ponto de vista de geração de carbono e poluição mas gera um legado para a humanidade que está para as gerações futuras tanto quanto a gente está fazendo destruindo o ambiente então eu sou não sou ativista na área nem nada mas não acho que se deva investir mais em energia no Brasil se há muitas outras formas da gente ter energia limpa e limpa de fato não somente por não usar combustíveis fósseis então acho que influenciar na dosimetria nem tanto mas mais no papel mesmo de pesquisador e de professor como contribuição para a população como um todo acho que mais nesse sentido professora o que a senhora se lembra do concurso de contratação como docente no IFES a minha situação naquela época não era só minha é um pouco diferente porque não havia tantos concursos a gente era contratado a título precário se chamava nos contratos precários da universidade renovados a cada dois três anos eu tive casos de renovar ano a ano quase e isso se alongou por um tempo grande até que houve um consenso de que esse tipo de contratação que a USP fazia era ilegal e esses contratos temporários então foram todos finalizados sendo substituídos por concursos quer dizer foram sendo abertos concursos para as vagas nas áreas em que cada docente estava então esse trauma do concurso na verdade não tive porque eu já estava aqui no instituto há muitos anos e o concurso foi feito comigo somente como participante então eu já no fundo pelas regras do jogo eu já deveria ter sido efetivada há mais tempo então mas houve um concurso quando eu era mestre ainda existia carreira de ingresso no instituto como mestre isso acabou então se abria um concurso para doutor em que mestres podiam participar eu participei mas fui reprovada como quase todos os mestres que estavam no concurso enfim e coisas da vida que a gente às vezes é reprovado mas depois o concurso mesmo de ingresso foi como eu falei para vocês foi uma efetivação que a USP foi abrindo concursos em que ficava claro para todos que aquele concurso era para efetivar uma pessoa que já estava na carreira há bastante tempo tinha um monte de regras e para abrir naquela área tinha que ser um professor que estava eu não vou lembrar das regras mas tinha muitas e enfim se abria e você participava eventualmente podia aparecer alguém mais mas no meu caso não houve então foi mais fácil Ah e essa informação essa informação de outros docentes participantes esse era público ou a senhora ficou sabendo só na época que era a única que estava participando na verdade ele aconteceu como todo com o curso público abria-se o edital as pessoas se candidatavam e era homologada a inscrição na congregação então quando a gente quando acontece essa homologação se torna público quem se inscreveu Ah tá obrigado Bom professor eu queria entrar no assunto sobre radiações que é um assunto que atrai muita curiosidade do público em geral está na cultura pop o tema da radiação foi trabalhado bastante no público e que ao mesmo tempo esse trabalho gera confusões e distorções sobre os impactos de aparelhos os tipos de radiações e como o corpo humano é afetado por diferentes doses com base nisso quais foram os incentivos iniciais para a escrita do livro de nome Física das Radiações sobre o tema e como foi a resposta que recebeu dos leitores o livro é de 2011 escrito por Emico e eu e já é uma área que a gente já trabalhava eu fui atraída para essa área ainda na graduação eu estava meio sem saber o que ia fazer da vida no bacharelado gostando muito do que eu estava vendo de física moderna que eu não conhecia nada e apareceu tinha disciplina física de radiações naquela época era uma disciplina optativa que me atraiu ela tinha uma parte mental eu gostava de parte mental e era um tema que eu não conhecia então fui fazer a disciplina quem dava era Marília Teixeira da Cruz e foi um ano em que a disciplina também fazia parte de um grupo de físicos faziam a mesma disciplina um grupo de físicos do Brasil inteiro que tinha sido financiado pelo Ministério da Saúde pelo Inca para se aprimorar em radioterapia então eles faziam várias coisas uma delas era a disciplina então foi a primeira coisa que foi interessante que eu comecei a ver pessoas que estavam trabalhando na área de física médica que eu sabia muito pouco a respeito e eles eram meus colegas de disciplina a gente fazia os experimentos a Marília conseguiu hospitais para a gente fazer os experimentos e tal então foi muito interessante e eu me encantei com a área fui muito bem na disciplina me dei muito bem com a Marília fiz física das radiações 1 e 2 depois fui orientando a dela em mestrado e ao mesmo tempo eu apareceu um anúncio de bolsa para trabalhar na Comissão Nacional de Energia Nuclear fazendo um projeto de iniciação científica eu me candidatei e recebi essa bolsa então comecei com as duas atividades quase simultâneas e me interessando cada vez mais pelo tema e a gente tinha pouca literatura em português na verdade tem quase nada ainda de literatura em português nessa área então mais tarde quando eu comecei a dar disciplina quando eu comecei a orientar nessa área e tudo você via dificuldade eventualmente dos estudantes de encontrarem livros não que o inglês seja difícil mas é difícil comprar o livro em inglês principalmente livros em papel porque são caros 100, 200 dólares para a biblioteca ficava caro então são poucos exemplares e alguns de fato tinham dificuldades também no inglês e Mico e eu começamos a pensar em escrever esse livro didático foram alguns anos escrevendo eram apostilas que foram sendo aprimoradas e a Mico é uma máquina de escrever livros e conseguiu me convencer para ver que o meu é o único o dela ela tem acho que 8, 10 livros sei lá já perdi a conta do número de livros da Mico eu tenho esse e tenho capítulos de outros mas é só esse livro didático então foi graças a Mico que o livro foi lançado tivemos uma aceitação muito grande porque já éramos conhecidas a Mico mais do que ninguém fizemos lançamento do livro em congresso de física médica cansei de dar autógrafos nos livros e ele vem vendendo até hoje ele ainda vende bem como eu aviso para todos ninguém ganha dinheiro com livro didático no Brasil não sei aqueles livros didáticos de ensino médio que são adotados por milhares e milhares de turmas mas nessa área universitária é muito difícil e nem escrevi o livro para isso mas enfim acho que tem sido um sucesso eu não vou saber dizer quantos exemplares vendeu até hoje tenho isso em algum canto mas enfim é um livro ainda bastante aceito usado para nos cursos principalmente de física médica que é onde tem mais comumente a disciplina de física de radiações não é comum nos bacharelados e licenciaturas ter a gente tem na nossa licenciatura também uma disciplina de efeitos biológicos de radiações ionizantes e não ionizantes que usa uma parte desse livro também como livro recomendado então acho que tem sido um sucesso eu ouvi recente que vai sair mais algum livro nessa área não sei de quem é o autor porque não me contaram então acho que nós vamos ser um concorrente o que é bom acho que é bom para comparar e para ter mais disponibilidade para os estudantes também professora ao longo dos anos de ensino de física na USP o que a senhora vê a evolução dos alunos principalmente comparando o pessoal das ciências da saúde que a senhora deu aula e o pessoal lá da física bacharelado licenciatura na sua opinião existe de fato um problema cognitivo ou seja de atenção concentração memória devido a enorme exposição desses alunos as redes sociais aplicativos de mensagem sei lá notebook qualquer tipo dispositivo que está usando ali na sala ou ao longo do dia e a senhora acha que o curso de física deveria ser reformulado para se adaptar ao mundo digital por exemplo mais cursos online menos atividades em sala a gente tem muita coisa muito material na internet principalmente no youtube inclusive coisas da física com o professor Gil que ele fez que ele fiz com universitária e mais outros milhares de cursos que tem por aí como que a senhora está vendo essas mudanças do mundo digital é uma pergunta difícil porque bom com a pandemia a gente teve que se adaptar nessa situação eu aprendi um monte eu acho difícil ficar comparando gerações de alunos porque a gente vai se afastando no sentido da idade vai tornando mais difícil haveria conflito de geração de qualquer maneira é mais difícil lidar com as novas gerações quanto mais afastado você está delas tanto na idade cronológica como eventualmente na idade mental eu não tenho não sou muito usuária de redes digitais de mídias sociais até tenho instagram mas não uso não tenho twitter tenho whatsapp mas não uso muito profissionalmente só um pouco usei mais agora na pandemia enfim então eu sou uma geração antiga não acho que está errado nem certo usar ou deixar de usar eu acho que a gente tem que se adaptar a situação de momento se para se comunicar com os estudantes você deve fazer mais uso dessas mídias eu acho que tem que fazer eu fiz e tenho feito bastante contato com alunos via web não é bem usando as mídias sociais mas usando meios digitais fiz gravei um monte de aula deixei disponibilizado mas eu se tem uma diferença grande entre a área de saúde e a área das exatas aí eu ponho exatas e não só a física eu acho que é a evolução do corpo docente no sentido de tentar se aproximar mais dos estudantes a gente teve uma reformulação muito grande de todos os cursos de medicina que não é o problema das mídias digitais nem nada mas é metodologia de ensino de você se aproximar mais e de abordar problemas em vez de temas em vez de disciplinas da forma que a gente faz no sentido de você ter um tema que é tratado pelas diversas disciplinas que o aluno chega na área da saúde isso é mais fácil no sentido que você coloca por exemplo idade como um tema idosos por exemplo como um tema várias áreas do conhecimento abordam esse tema compartimentalmente e à medida que o aluno tem esse tema central e vai vendo todas essas disciplinas no entorno ele consegue agregar mais então eu diria que a forma de ensino nas áreas da saúde evoluiu de uma maneira que a gente tem tido dificuldade em evoluir na área da física esses projetos que a gente teve recentemente de fazer esse ensino mais proativo mas usando o aluno como protagonista que a gente teve em física um e dois recentemente com as equipes da da Carmen Prado enfim eu acho que foram uma maneira de tentar isso de tentar se aproximar mais e fazer com que o conceito venha mais deduzido do que imposto que cientificamente está corretíssimo a gente como cientista sabe que não tem que partir das coisas prontas a gente vai atrás do conhecimento mas no ensino eu acho que a gente tem tido dificuldade não somos só nós é mundo afora eu acho que é mais difícil na área de exatas fazer isso que é feito na área da saúde então se é para reformular eu não sei se é se adaptar ao mundo digital o mundo digital invadiu você diz tem muita coisa disponível tem tem coisa boa e tem coisa ruim eu gostaria muitíssimo que os estudantes entrassem e vissem selecionassem o que é bom e o que é ruim tivessem condições de criticar e chegar a uma conclusão de que tal mídia é melhor para isso a outra é melhor para aquilo tem erros aqui tem acertos ali e que a gente não tem dado não tem discutido isso muito em sala de aula não tem tido esta oportunidade de discutir e acho que não é culpa dos professores somente eu acho que os estudantes também estão acomodados numa situação de o docente chega da aula no quadro negro passa as listas de exercício você resolve aquelas listas e faz a prova parecida com as listas e está ótimo então é bom para todos os lados no aspecto de trabalho não dá trabalho mais para o professor porque mudar a metodologia de ensino é muito mais difícil do que mudar conteúdo de aula e não mexe com o comodismo dos estudantes que estão acostumados numa situação que se ele estudar assim ele vai bem na prova e do outro jeito é incerto para ele ele não tem tanta confiança então eu acho que a gente está precisando de um chacoalhão em todas as partes e não vejo que seja o mundo digital o problema e sim as relações humanas é bem interessante a resposta professora porque eu também acho que o ensino e o aprendizado é um compromisso de duas partes então o professor está compromissado com ensinar o aluno também tem que estar compromissado com o aprendizado e quando é um sistema parece uma linha de vontade parece bem industrial tem uma receitinha básica aqui ou a senhora falou assiste a aula sim faz a lista tal faz a prova que os exercícios vão ser parecidos e vai lá bola para frente vamos passar de ano é um pensamento talvez que é bem curtido na gente também na escola básica já né sem dúvida a gente tem que tomar um chacoalhão e como que vai a pessoa não tem condição de selecionar aquilo que ela vê a fonte da que é infelizmente é isso as mídias sociais e outras mídias de comunicação são muito bons tem muito conteúdo ele abre muita oportunidade para quem não tem tempo de uma leitura ou não tem uma biblioteca com com matemática com física com uma coisa assim próximo mas ao mesmo tempo para se perder é fácil as pessoas chegam hoje a acreditar em terra plana é e parece que tudo que é errado pega mais fácil exatamente tem que lutar contra uma onda danada é professora alguns professores já anteriormente entrevistados mencionaram que o concurso de livre docência é complexo cansativo e antiquado como foi a sua experiência e o aprendizado com esse evento eu concordo com esses meus colegas que falaram sobre isso porque de fato tem uma das provas do concurso de livre docência que eu considero uma coisa de idade média você no para você ser se candidatar a livre docência você já está na carreira um bom tempo já tem que ter orientado gente você não é um um novato né e aí te colocar numa prova em que você sorteia um tema faz uma pesquisa com e faz anotações em papéis rubricados pela banca e depois fica trancado numa sala por não lembro se duas ou quatro horas sei lá por um tempo que parece infinito ou nada para você escrever sobre aquele tema meio que você memorizou e o que anotou naquele papel eu acho que não avalia nada então essa prova escrita para mim não faz sentido já tentamos em algumas ocasiões eliminar acho difícil não conseguimos até hoje espero que algum dia se consiga e no fundo é uma prova que ainda é de título né e que pretende atestar que você é um pesquisador independente é um professor independente do seu orientador acho que essa é a coisa básica né você está construindo a sua carreira já como um ramo que não depende mais do galho de onde você saiu e essa prova na minha opinião não contribui para nada a minha experiência foi que além de tudo você tem que ler essa prova no final ler para a banca presencialmente e eles com a cópia na frente vendo se você não está pulando um pedaço então eu sei que enfiei a cabeça no texto e comecei a ler aí você começa a perceber os erros que você fez é vergonhoso mas enfim é um momento de humilhação é isso quase isso porque você percebe que tem óbvio que vai ter erro não tem como não ter e aí você percebe o erro e não pode nem comentar que você percebeu que fez o erro né pede desculpas enfia a cara e faz é uma coisa lamentável e professora a senhora lembra quais eram as alternativas para esse tipo de processo poderia ser modificado para sei lá melhorar talvez as condições de quem fosse fazer o processo olha eu não vou lembrar agora mas não lembro porque a história do ser escrito e ser a mão parece que é uma coisa importante para ministério público mas você não tem isso no doutorário que também é um título eu não sei de alternativas não mas sei lá porque tem muita prova a livre docência acho que são quatro provas você tem o memorial tem a prova escrita tem a prova prática que é você apresentar um projeto de doutorado e defender e ainda tem uma aula sobre um tema também sorteado talvez a aula já conseguisse substituir acho que não tinha nem que substituir por outra podia eliminar mesmo não vejo necessidade de uma coisa desse tipo sei lá fazer aula com um plano de aula por exemplo que você sorteasse o tema em vez de fazer essa prova escrita você apresentasse para a banca como é que isso se encaixa na disciplina como é que você abordaria isso e dar a aula podia ser já que é um livro docente você devia ser um bom professor né talvez uma uma linha mas eu cancelaria mesmo a prova porque acho que ela não acrescenta nada professora a senhora trabalhou para o governo de São Paulo dentro da Secretaria de Saúde auxiliando na fiscalização do uso de radiação ionizante queria que a senhora contasse um pouco como surgiu essa oportunidade como é que foi a sua experiência de trabalhar com o poder público nessa seara e quais resultados que a senhora gostaria de destacar a respeito disso essa oportunidade surgiu eu estava terminando o mestrado apareceu o anúncio de um concurso para físico já é uma coisa tão estranha de aparecer concurso para físico né isso é 1980 acho 80 79 por aí e um concurso para físico na área que eu gostava que era radiações eu me candidatei e foi foi interessante porque até então a Secretaria da Saúde tinha dois profissionais da área eram o Paulo Craveiro e a Marta Odred que trabalhavam nesse setor que chamava divisão do exercício profissional e esse concurso abriu um número muito grande de vagas acho que entramos sete então foi uma conquista do Paulo Craveiro que era o chefe da sessão de conseguir mais fiscais para a área de radiação ionizante porque estava precisando de gente para conseguir normatizar verificar as condições de uso de radiação então nesse aspecto foi bom porque expandiu a equipe bastante o que que tinha de ruim a gente não tinha quase nenhum equipamento e uma legislação ainda muito ruim então a gente cada um de nós pegava um setor da cidade o meu era a região do ABC mas não só ABC pegava alguma região era meio que uma fatia de pizza que terminava lá em Mauá Ribeirão Pires Diadema São Bernardo mas tinha um pedacinho ali na Indianópolis por exemplo pegava essa região e a gente recebia os processos de pedido de alvará ou de renovação de alvará de clínicas radiológicas e que mostravam então as suas condições de proteção radiológica para garantir que a radiação ionizante estava sendo usada adequadamente também também tínhamos processos na área de medicina nuclear e era uma equipe de médicos físicos odontólogos talvez tivesse veterinários enfim que faziam essa fiscalização e a gente ia no local a gente examinava o processo via todos o mapa as espessuras de parede viamos se as contas estavam corretas e íamos visitar e verificávamos se estavam funcionando do ponto de vista de proteção radiológica e também se obedeciam a outro tipo de norma por exemplo de fazer a radiografia com a porta fechada de não ter mais ninguém na sala além do paciente sendo irradiado enfim tinha uma série de coisas que a gente verificava se tinha um médico no local que era obrigatório pela legislação mas enfim vou falar da coisa boa então que foi modificada a legislação porque toda essa legislação de proteção radiológica se baseava em alguns preceitos antigos da década de 70 que lidavam com uma coisa branco e preto se estiver acima do limite está errado se estiver abaixo do limite está correto com um número fixo só que na área de radiação a gente não tem muitos números fixos no sentido de avaliar o risco da radiação a gente tem previsões previsões estatísticas de qual a chance de induzir um câncer em uma pessoa irradiada de acordo com a dose que ela recebeu e é uma chance para uma população variada então a gente não deveria estabelecer um número que essa chance daqui para cima é grande e daqui para baixo é baixa no estatístico consegue trabalhar numa situação dessa então essa filosofia da proteção radiológica foi muito modificada internacionalmente na década de final de 70 e de 80 com introdução de números de atitudes mais maleáveis e números mais turbos digamos assim a gente continua tendo o limite mas satisfazer o limite não basta você tem que garantir que você fez o melhor que podia com um custo adequado então acaba sendo um balanço entre o custo de fazer a proteção radiológica e o ganho que você tem em pessoas protegidas então essa mudança de filosofia foi introduzida pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo pela primeira vez no Brasil seguindo as normas internacionais isso foi um processo longo e eu participei dessa formulação dessa nova legislação que depois foi adotada no Brasil pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa então acho que foi um resultado que eu gostaria de destacar que foi acho que bom e que só conseguiu aparecer porque houve essa abertura da Secretaria de contratar um número maior de físicos e de ter uma equipe que conseguia pensar a respeito de proteção radiológica além do que simplesmente ir visitar um local e verificar se a espessura de parede estava correta então legal isso partiu da própria Secretaria de abrir essas vagas porque eu acredito que existe essa comunicação na universidade com o poder público do tipo olha vocês precisam atuar mais assim assim assado existe isso mesmo por exemplo na universidade fornecer recomendações para o governo do estado para atuar de certa forma nesses casos de radiação não só isso mas o que o físico ali pode ajudar a resolver nesses problemas ou vocês ficam esperando na maioria dos casos que alguém incentive ali a instituição para fazer alguma coisa ou depende do caso também na terceira edição na verdade como universidade mesmo eu acho que a gente tem colaborado muito pouco com políticas públicas mas para todas essas legislações da área em geral a Anvisa a secretaria sempre convidam alguém da universidade a participar então há essa troca nesse momento às vezes muitas vezes aliás a gente como não como universidade mas como docentes da universidade que somos da área a gente entra nas consultas públicas e redige documentos que muitas vezes resultam em mudanças grandes na legislação que estava sendo proposta então mas assim do ponto de vista da universidade tomar iniciativa acho que só via os docentes da área se mobilizando e juntando com a sociedade civil com associações da área a gente tem a sociedade brasileira de física que é muito atuante principalmente na área nuclear a associação brasileira de física médica que tem atuado também bastante nessa área e que por exemplo foi a atuação das duas em conjunto que resultou no reconhecimento da física como profissão estamos agora batalhando para sair o conselho de física para a gente ter o nosso CRF e ter um conselho que ajude tanto a população quanto os profissionais do ponto de vista do exercício da profissão e também se conseguiu mundialmente o reconhecimento do físico como profissão de saúde então isso é difícil que seja uma iniciativa de uma universidade principalmente uma universidade grande como a USP a gente quando toma as iniciativas como docentes como cidadãos em geral a gente tem o respaldo da universidade no sentido de indicar como representante da universidade e de reconhecer esse trabalho nos nossos currículos e na nossa carreira mas não no sentido de tomar iniciativa eu acho difícil Legal Professora desde 2001 a senhora participou de projetos financiados pela FAPESP instituição de valor inestimável para o desenvolvimento científico em São Paulo recentemente o governador João Dória doou um bilhão de reais para as universidades estaduais reforçando o caixa da USP Unesp Unicamp em um momento de cortes e incerteza no plano federal como vê essa estabilidade como a senhora vê essa estabilidade de investimento em ciência no Brasil como vislumbrar um futuro melhor para os estudantes e futuros cientistas e será que é possível sermos mais competitivos sem depender tanto do dinheiro do dinheiro direto do Estado para fazer ciência uma perguntinha difícil bom primeiro eu não sei se é bem uma doação precisaria ler um pouco mais a respeito do que aconteceu eu acho que a gente tem no Estado de São Paulo uma coisa boa mas que tem sido ali barganhada todos os anos que é a autonomia da gestão financeira das universidades paulistas com uma alíquota em orçamento que queira o governador ou não queira ele tem que encaminhar já tivemos brigas sobre em que lugar do ICMS que vai ou não vai volta em meia a uma tentativa de baixar esses valores do repasse mas enfim a gente teve um ano em que o ICMS aumentou muito as alíquotas de ICMS aumentaram muito em vários na energia elétrica por exemplo venda de automóveis eu acho que em vários pontos as alíquotas de ICMS no Estado de São Paulo aumentaram um pouco eu acredito que para combater a pandemia para não diminuir a renda do Estado mas acho que a gente não pode ter certeza que todo o dinheiro arrecadado pelo governo do Estado está sendo usado sem fins político-eleitoreiros não estou aqui afirmando nada contra o governador mas eu acho que precisa um pouco de cautela nisso estou dando esse rodeio inteiro para dizer que houve uma arrecadação aumentada em relação ao planejado no orçamento do Estado de São Paulo quando a gente olha para aqueles gráficos que tem sido produzidos pela gestão financeira da universidade pelo órgão que eu não vou lembrar o nome agora mas enfim faz isso a gente vê que entre a previsão e o arrecadado teve um aumento muito grande das verbas arrecadadas porque a previsão era péssima e teve inflação a inflação também aumenta esses números então sobre o aspecto do aumento de repasse eu acho que o governador fez o que tinha que fazer mesmo e não considero que isso seja uma generosidade mas seguramente é um reconhecimento que o Estado de São Paulo teve durante a pandemia para o grande trabalho que as universidades e o Instituto de Pesquisa e a FAPESP têm feito não compensa a falta do dinheiro federal mais do que a falta do dinheiro federal é a falta de reconhecimento a falta de planejamento de você entrar num edital que promete uma certa quantidade de verba e quando ele é concedido aquela verba não existe então isso infelizmente tem sido muito ruim nos últimos anos da gestão federal o CNPq com cortes de verba imensos e depois devolve metade do que tirou e a gente até agradece e a FAPESP com esta mudança de política na pós-graduação que tem feito a nau da pós-graduação ficar absolutamente sem rumo eu sempre tive críticas às formas de avaliação da CAPES mas simplesmente tirar tudo e não colocar nada no lugar e mudar a política quando a avaliação já estava pronta é uma coisa que não se faz numa área em que você desmancha muito fácil e constrói com muita dificuldade então eu não quero ser pessimista com vocês jovens que estão entrando na área mas certamente a continuidade da ciência brasileira precisa de uma briga forte de todos nós a gente ainda não viu as consequências em termos de publicação por exemplo eu estou fazendo uma pesquisa na área de covid vendo o envolvimento dos cientistas brasileiros na área e a gente teve uma participação em publicações que é muito honrosa nós somos décimo primeiro colocado entre os países com inúmeros de publicações da covid a gente cresceu a participação nossa em publicações em geral que é da ordem de 2,8% das publicações das publicações mundiais para 3,2% o que é grande é um crescimento de 30% na área da covid então eu acho que os cientistas têm se desdobrado e trabalhando com as verbas antigas que possibilitaram montagens de laboratório mas que sem gente as bolsas têm sido muito prejudicadas sem formação de cérebros novos e os nossos infelizmente nossos estudantes mais promissores estão indo para o exterior fico feliz por eles por terem a oportunidade mas a gente vai ter uma lacuna imensa que vai ser difícil de cobrir então não quero ser pessimista mas eu acho que é muito difícil ser competitivo se os investimentos ficam difíceis se a gente não fixa gente e se a gente não consegue olhar no horizonte um planejamento para o que a gente precisa fazer então eu lamento o momento espero que a gente consiga superar isso mas não é fácil vai demorar muito mais para construir do que tem demorado para destruir é importante que a senhora colocou no começo professor professor aqui que até alguns anos atrás acho que dois anos atrás o próprio governo do estado entrou com um projeto de lei na assembleia legislativa se não me engano para reduzir ou fazer algum tipo de corte nos valores repassados nas universidades e ele gerou obviamente uma discussão tremenda porque já os custos acho que fixos de todas as universidades estaduais já são enormes então qualquer tipo de corte vai gerar um problema gigantesco então acho que é bom alinhar um pouco a nossa pergunta que essa doação do governo do estado para as universidades paulistas vem como uma comparação mesmo ao problema federal e além de um problema de coordenação gigantesco de forma onde vai distribuir dinheiro quais são as áreas beneficiadas como a gente vai avaliar tudo isso a gente ainda sofre com cortes que são absurdos do orçamento público então todo esse dinheiro que entra já tem uma destinação própria da própria estrutura da universidade que precisa ser reformada e tudo isso mas que realmente o nosso problema é tão gigantesco que aparentemente esses pequenos soluços que a gente tem de dinheiro parece que desaparece rapidamente todo esse dinheiro que a gente precisa para fazer com as coisas funcionam especificamente esse valor a mais eu acho que pela primeira vez vem para a infraestrutura para adaptar para as situações de covid que de fato a gente sabe que não está preparado a gente não tem salas de aula adequadas a gente não tem ventilação adequada então vem um dinheiro para a infraestrutura que é muito bem-vindo e é o mais difícil da gente conseguir nas universidades porque a FAPESP tem aquele overhead para os institutos que vai para a infraestrutura mas não é qualquer infraestrutura não para aula é infraestrutura de pesquisa então acho que nesse aspecto esse repasse a maior que foi dado pelo governo estadual foi bem na reposição de infraestrutura e veio alguma coisa para o Instituto de Física acho que até um valor grande que a gente está tendo até dificuldade de gastar pela premência chega e você tem que gastar um tempo muito rápido mas enfim é sempre bom vir mas o futuro está difícil mesmo professora como que o Brasil se compara com outros países no desenvolvimento de produtos para medição de radiação e como que a nossa indústria aqui em comparação a gente está preparado para isso ou a gente tem que importar a maioria dos componentes que a gente usa para fabricar esses aparelhos infelizmente a gente tem que importar a gente tem pequenas indústrias brasileiras na área de medidores que tem que importar para montar aqui né e enfim estamos muito mal eu acho que toda a área de instrumentação científica no caso essa de medição nem é dizer científica né porque é de de trabalho né tem áreas que não são de pesquisa que usam empregam a radiação ionizante é usada em indústria e tantas aplicações que se a gente começar a listar aqui vai hora falando e que em muitas situações você precisa de um detetor de campo e essa é a área que a gente tem na indústria nacional um pouco mais de equipamentos sendo feitos são quase sempre equipamentos tipo Geiger Miller que são mais simples mas o tubo é importado né a eletrônica também pouco de eletrônica é feito aqui então infelizmente não tem tido nenhum incentivo a produção nacional de equipamentos em todas as áreas a área científica sofre mais ainda porque aí não tem nem escala né você para produzir o equipamento aqui tem um custo que se você importar será mais barato a gente especificamente no nosso laboratório tem um histórico de usar desenvolvedores nacionais para equipamentos de pesquisa mesmo mas é difícil é difícil até para comprar a gente tem usado na área de termoluminescência a gente fez desenvolvimento junto com uma pequena empresa e que desenvolve e nos vende o equipamento em seguida mas é faz um né e compra muitos componentes desenvolve o software escolhe os melhores equipamentos eletrônicos tal mas não dá para viver disso e a gente sabe disso então e acaba fazendo para nós o preço quase do custo e aí todos ganham eles continuam sobrevivendo e desenvolvendo equipamentos e a gente tem o o fabricante próximo né quando dá algum problema ele pega o telefone e chama o o pessoal e eles atendem a gente né mas é difícil é difícil qual a matéria-prima que se usa para produzir esse equipamento para ele fazer esse disparo aí por causa da radiação você está falando de qual do Geiger Miller ou do desse que vocês produziram qual outra empresa tem algum elemento químico específico alguma molécula não o que a gente tem é um medidor de luz que é uma fotomultiplicadora que é o componente central então a fotomultiplicadora é um detetor de luz que não existe no Brasil não é que tenha também muitos fabricantes de fotomultiplicadora no mundo não não tem então esse é um o centro do equipamento é ele depois tem que ter um sistema de aquecimento de potência né bem que possa ser bem controlado e aí eu não entendo nada disso mas o controle de de aquecimento mesmo que seja de pequenas quantidades de material não é simples de fazer com com precisão né de eu garantir que eu estou variando a temperatura a passos de a uma taxa de por exemplo alguns décimos de graus celsius por segundo reprodutível e preciso então essa do ponto de vista da instrumentação eu acho que é o que a parte que o pessoal teve mais dificuldade de desenvolver né e variável né para eu escolher essa taxa entre sei lá entre meio graus celsius por segundo e 20 graus celsius por segundo então a faixa ampla ter precisão então isso é a dificuldade aí não sei te dizer qual que é a dificuldade porque eu não entendo nada o Newton soube fazer eu estou feliz e funciona bem né a falta multiplicadora eu entendo mais mas de fato não é o que eles desenvolvam aí é mais o circuito eletrônico de fazer captura de sinal digitalização conversão análogo digital que aí é mais comum na área científica né a parte de potência que é mais específica professora a senhora faz parte de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais como comparar a qualidade do trabalho em física médica apresentado por brasileiros e o de outros grupos fora do Brasil e aonde poderíamos investir mais para colher resultados mais expressivos olha eu acho que a física médica que se faz no Brasil é comparável com a do mundo a gente publica em revistas da área que são internacionais a gente tem uma revista nacional específica da área que é a revista brasileira de física médica mas que não é o principal periódico onde a gente publica por quê? porque não é indexada não tem um quales é difícil você ter uma revista nacional competitiva com as internacionais então os grupos de física médica daqui de Ribeirão Rio de Janeiro Sergipe Minas Gerais Rio Grande do Sul publicam nas melhores revistas do exterior revistas internacionais de peso então a qualidade do trabalho acho que é equivalente e a gente exporta talentos na área também temos vários ex-alunos brasileiros trabalhando em universidades mundo afora e fazem doutorado lá e desempenham muito bem então a qualidade como nas outras áreas de física eu acho que a gente faz física de grande qualidade e como eu estava comentando anteriormente a gente tem a participação brasileira em publicações internacionais em citações tem aumentado bastante e ano a ano provavelmente vai estagnar um pouco nos próximos anos porque a gente vai ter o reflexo desse subfinanciamento atual para a gente ter resultados ainda mais expressivos eu acho que a falha maior que a gente tem aqui no Brasil a dificuldade na falha a dificuldade maior é tanto em insumos que são difíceis de comprar e de importar e instrumentação você depende primeiro ter o dinheiro para importar esses equipamentos que não tem similar nacional e ter a dificuldade burocrática que a gente tem então por exemplo o tempo que eu trabalhei nos Estados Unidos foi curto e tal mas fazendo pesquisa lá você tem uma dificuldade de equipamento você pega o telefone liga para o cara e no dia seguinte está ali o fabricante está ali do lado ou ele te envia um protocolo faz o teste assim assim se não der certo você chama de novo uma coisa muito próxima e por exemplo na área de equipamentos de raio-x tomógrafos que a gente acaba usando na nossa pesquisa em física médica e que estão instalados em hospitais porque não tem condição da gente ter nos laboratórios só equipamentos top de linha e o fato de ser médico aumenta muito o custo né quando dá um um problema você quer usar uma facilidade que você sabe que aquele equipamento tem o representante nacional não sabe os nossos técnicos acabam ensinando o que eles chamam de application que é o técnico de vendas que eles tem aqui no Brasil ensinando eles olha dá para fazer isso isso e isso você descobre por favor como ele entra em contato com o fabricante e tal então eu diria que a dificuldade que a gente tem é esse não ter o fabricante perto em ter dificuldade de importar então isto cerceia muito cria assim passos né o que que eu vou colocar no cabeçalho da icon é a falta de comunicação entre quem vende que está lá no exterior e quem compra aqui por pessoas que nem sempre tem o gabarito um dos projetos que a gente está agora que é substituição de nem é equipamento são materiais usados para simular tecidos humanos que é um projeto do nosso laboratório liderado pelo Paulo Costa eu acho que vai representar um ganho muito grande na área para facilitar a fabricação e o emprego de simuladores no Brasil que são importantíssimos em vários aspectos tanto do contrato de qualidade quanto da pesquisa e que a gente tem dificuldade em obter esses materiais aqui ficam caríssimos dificuldade de comprar e aí chega e você não não tem o técnico ali perto para te direcionar em algumas algumas limitações tudo tem limitação né enfim eu diria que essa é a dificuldade maior que a gente tem professora com dezenas de alunos entre iniciação científica mestrado e doutorado quais temas são recorrentes para o estudo dentro da sua área né e como a senhora vê o papel do professor incentivar um caminho ou outro com base nos tópicos mais importantes e quentes em cada momento né então a gente sabe que os professores tem essa visão bem mais global né de quais são os temas que estão sendo estudados que tem mais investimento como isso influencia o que a senhora vai aconselhar para o aluno na hora de ele escolher o tema de pesquisa eu não sou assim muito ousada em geral em temas de pesquisa mas até que eu fiz algumas apostas em áreas bem não triviais mas enfim eu acho vou confessar aqui que eu acho que eu sou mais estimulada pelos estudantes do que eu mesmo faço porque eu diria que a área de materiais dosimétricos é a minha área onde eu tenho aquele pé firme né que qualquer coisa eu volto para lá porque é a minha área de formação é onde eu sempre encontro um material diferente é um jeito diferente de olhar para o material e descobrir uma coisa nova agora tem um aluno de mestrado aí com a gente descobriu um jeito de fazer diferente que acho que vai ser legal o resultado está saindo muito bom e não era o projeto inicial a gente foi testando aí ele viu um artigo assim eu vi um outro assado me caiu na mão um para dar parecer que eu achei interessante vamos testar aqui fizermos uma coisinha a mais enfim acho que ter o tema um pouco mais aberto costuma ser uma característica minha de dar um tema que não é muito fechado e aí a gente vai caminhando e fecha no final do trabalho acaba sendo um pouco mais longo né e muitas vezes eu sou desafiada por alunos eu acho que talvez eu vou citar aqui nominalmente um que foi para uma área completamente inesperada para mim que é o Marcelo Vitor Pires de Souza que fundou uma empresa né para trabalhar com lasers de na verdade para trabalhar com luz não com laser mas com luz na área de saúde de dor então ele criou uma empresa a partir de coisas que a gente viu no mestrado e no doutorado dele e ele foi muito mais audacioso do que eu os temas que eu propus para ele eram pequenininhos ele que aumentou e foi atrás eu acho que o papel nosso de orientador eu acho que muitas vezes é mais ouvido que falar perceber naquele naquela ideia que o estudante teve traduzir aquilo para algo que seja factível para o trabalho não se perder né mas eu eu diria que muitas das ideias vem primeiro do estudante e depois a gente tenta burilar aquilo para ser alguma coisa mais factível que dê uma finalização né pelo menos tem um ponto que a gente possa dizer olha até aqui dá um mestrado ou um doutorado mas vai seguir alguma outra coisa adiante vai acontecer então eu entendo mais esse papel de ouvir o estudante e saber nortear um pouco a ideia que vem da parte do estudante 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 A CIDADE NO BRASIL